Fala pessoal, beleza? Então tá aí ó, tô aí na pista aí hoje Passaram a máquina aí na pista aí ó Beleza que ficou a pista aí agora Então O pessoal tá me perguntando aí Pessoal entrou em contato comigo aí Me perguntando se eu Que é o que eu tava usando aí na Nesse aéreo aí aqui Então aqui eu tava usando aqui o motor D35, D36 1200 KV Eu não tinha feito teste ainda com a Elis APC A11.5 Então já tá aqui no lugar, tirei o spinner E vou fazer um teste com ela aqui Com a Elis A11.5, com esse motor aqui Pra ver como é que vai ser o rendimento aí E o consumo de bateria também Então a bateria já tá aqui no lugar Pra vocês aí ó A bateria já tá aí Então vamos aí fazer um voo com Com a Aero aí, com a Elis APC A11.5 Fazer um voozinho agora com a Elis A11.5, APC Deixar o aéreo correr como de costume Que eu já tenho o costume de deixar ele correr bastante Vamos ver como é que vai ser o consumo de bateria dele Como é que vai ser o desempenho dele no ar aí Então ele vem pra Vem aí ó Eu deixei ele pra ver ele Deixei ele pra ver aí Pra ver como é que vai ser o consumo dele Correu bem a pista E eu vou ver com quanto Vou estar trabalhando com ele aí De aceleração aqui E depois eu vou vir com ele pra pouso Pra ver como é que vai ser também Aparentemente aí ó Desempenho dele aí tá Show de bola Aceleração aqui ó Trabalhando aí Praticamente com 40% de motor Se ele vai dar pra vocês verem aqui ó 40% de motor E ele tá Mantendo bem aí A velocidade dele aí Que Eu creio que Que o consumo dele Não vai ser tanto Igual que tava com a outra hélice né A outra era a 11.6 Essa aí é a 11.5 A PC né É uma hélice mais de velocidade Aí eu vou Dar uma Uma aceleradinha aqui Pra ver como é que vai ser O O desempenho dele também Olha aí É um voozinho em escala aí E vamos ver como é que vai ser Demo um pouquinho de motor Então tá aí O motorzinho aí É o D35-36 Lembrando que tô usando Um S de 40 Mas o S recomendado Pelo fabricante Um S de 50 amperes Agora eu vim com ele Pra pouso agora Pra ver como é que vai ser O pouso dele aí Vou vir sem flaps Então eu liguei aqui o farol Pra ter uma visão melhor Tô vindo com ele sem flaps Ó O pouso dele foi um pouso bem tranquilo Sempre eu deixo o aéreo passar Pra vir Então tá aí ó Fiz um voo aí com a hélice A11.5 A PC Respondeu bem Gostei do voo dele também Gostei do desempenho Dela Nesse aéreo também Aí depois eu coloco O spinning nele aí Pra finalizar aí Gostei do voo dele também